E aí galera, tudo bem com vocês? Como eu informei nos vídeos anteriores, uma raça que está caindo muito no meu gosto aqui são os pequenos Nagasaki's. Então eu estou investindo um pouco na raça. Eu acabei de comprar um pouco de ovos aqui lá do criatório Shabo. Eu vou deixar a roupa dele aqui para vocês verificarem o padrão lá. E vamos abrir essa caixinha aqui, vamos ver o que veio para nós. Deixa eu virar a câmera aqui, fica melhor. Pronto, já tirei a embalagem aqui. Vamos verificar como vem esses ovos. Opa, tem bastante papel aqui para proteger eles. Isso é importante. Ah, aqui estão os pequenos, olha só o tamanho desse ovo. Dá para imaginar o tamanho do pintinho já, né? Muito pequeno. Pronto, aqui na negociação lá do amigo. Estava tudo certo para ser enviado 12 ovos. E aqui nós temos um total de 14. Agora vamos realmente desembalar eles, né? Para já pôr lá na Nagasaki. Eu tenho uma galinha choca e não vamos perder tempo não. Eu já vou pôr para chocar. Pronto, já estou aqui com os minis ovos totalmente desembalados. Um total de 14. Dois vieram de brinde. Muito obrigado aí, amigo. E agora sem perder tempo eu já vou lá colocar na galinha. Muita gente fala, pô, não tem que ir depois que chega dos correios, não tem que esperar um pouquinho. Eu particularmente não gosto de esperar. Por quê? Porque pode acontecer de, no meio do caminho, os ovos começarem a se desenvolverem. O embrião está lá em desenvolvimento. Aí se você chega, deixa o ovo chegar. Esperar dois dias para descanso, já era. Você vai matar o embrião. Então eu nunca tive essa cultura de esperar o ovo descansar. Eu chego, acabou de chegar, eu já vou pôr lá na galinhazinha. Inclusive com os índios gigantes que eu comprei esses dias e postei aí o vídeo também. No mesmo dia que chegou, eu coloquei na perua um total de 24 ovos. E, pô, a taxa de eclosão foi em 75%. Então é um conselho meu aí, vai, digamos assim. E aqui a gente pode acompanhar na prática. Eu já achei a Nagasaki aqui. Vou virar a câmera para vocês verem ela. Olha a Nagasaki aqui, ó. Ela está chocando. Ela está com ovos indês. Está bem choquinha. Está há uma semana aqui já. Mas foi tudo previamente calculado. Deixa eu tirar ela daqui. Ela ficou meia brava, viu? Na verdade, tem dois ovos aqui, ó. Que uma outra começou a botar. Eu acabei de descobrir aqui, ó. Novidade. Não sei se ela vai dar conta de cobrir todos, mas vamos ver. Aqui vai vir um Nagasaki da cor branca. Desculpa, preto. Vai ter também o barrado. E o azul. Pronto. Agora eu tiro esses aqui. E vamos aguardar para ver ela voltando para o ninho. E ver se ela vai conseguir acomodar todos os ovos. Olha a galinhazinha ali, ó. Ela está bem desconfiada. Não quer voltar para o ninho ainda não. Mas eu estou acompanhando aqui. Vamos tentar pegar o momento exato em que ela vai voltar para o ninho. Olha lá. Olha ela voltando. Bem devagarzinho, para tentar mais a espera. Olha lá. Ela está bem desconfiada. Falando, o que está acontecendo aqui? Não tinha tudo isso de ovo, né? Ah, mas está cobrindo muito bem. Vamos tentar chegar mais perto. Pronto, acho que aqui está bom. Já é o limite. Senão ela vai querer sair de novo do ninho. Pronto, ela aceitou. A partir daí vamos contar os 21 dias e esperar as novidades. Então é isso aí, galera. Acompanhe aí o histórico dos próximos vídeos. Para a gente ver se valeu a pena ou não comprar ovos pela internet. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto